Música Oi meus amores lindos do meu coração Bom, estamos indo pra onde? Caraca, centro Quero ficar com o Iba Pode sair das mulheres, nós vamos lá em cima em casa, né tia? Vamos, vamos Pegou o lencinho dela? Tem que pegar aqui, ó A toalhinha As a conversão não quase quer de bambu, então é boa, né tia? Estamos esperando, ó, está chegando o Uber Vamos, chegou Aonde o João Paulo? Tá bom E agora quem vai na frente, hein? Olha lá Olha só isso Bem inteiro, né? Caraca, porque tem uma subida, né? É, muitas aldeias Muitas aldeias Muitas aldeias Muitas aldeias Muitas aldeias Música Minha mãe acabou de comprar um pintinho pra Gigi Vente aqui, gente, ó Na frente do Tufique Da escola Tufique Aqui em Carapicuíba, né? Você que vende os brinquedos Você que vende os brinquedos, né? Olha que bonitinho Então vem aqui, como é seu nome, amigo? Marcel Marcel Pronto, vem aqui Comprar o pintinho do Marcel Não acredito, gente Olha essas havaianas Que linda Tem muitas opções E muito barata Nos shoppings Aqui deve ter uns 40, tia Sem brincadeira Essa do Harry Potter Dava 40 Tá muito barata Como é o nome dessa loja? Que linda Aqui é a Jimmy Chus Jimmy Chus Jimmy Chus Gente, aqui em Carapicuíba Na frente do Tufique Essa verdinha Tá bonita, tia Vou comprar uma Pra mim Quanto é infantil? Essa pretinha Tá linda, tia Linda Amigo, amei as havaianas daqui Eu falei que ia voltar Eu fui em tanta loja Procurar havaianas E acabei não comprando No final das contas Voltei, como eu prometi Cadê? Que lindas 20 reais agora Sério? Sim Tá 20? 20 reais também Deixa eu ver Tem que tamanho? Só vai ter esses tamanhos? Tem tipo 40 41, 42 Ai, eu amei essa azul Do Ricky Amei, gente Ai, eu quero uma Mas eu acho que eu vou querer aquela lá Que eu vi Essa aqui é masculina Essa aqui é de 20 Gente, eu tô na dúvida Entre essa Olha que linda Mas você vai pegar 34 35, né? 35 36, acho que vai servir É muito difícil O meu número eu sei que lá é 6 Aham Ela odeia sapato Acho que essa aí vai servir, né, amigo? Espero que sim Mas é certinho Leva um não, né? Leva um não De compro um não De que lá não tem 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 Mas é só pra passear, tia Esse daí é tipo uma rasteirinha, né? Tem que levar esses dois É, um pra... Pra molhar Esse aí pode molhar Porque essa aqui não pode molhar? Pode molhar também Mas só que essa cor... Deixa eu ver Analisar Tem que analisar antes de comprar, né? Pra não se arrepender Leva as duas Leva as duas Que tia, essa aqui tá 45 Olha a diferença, 20 Ah, eu achava que tinha de 20 Deixa eu ver as de 30 É da mesma, só de 30 Ah, ela achava que tava 20 Não tinha visto os balões Só tem essa cor? É, mas não era porque eu achei bonita não Você tem que levar que você achava Essa aí, achei essa aqui Essa aqui dá de 40 Ah, o 20 Pega só um, então De 20 A da Mulher Maravilhosa Essa daqui, ó Essa daqui de florzinha Tá quantos? Essa tá 33 Acho que eu vou levar uma dessa, né? Deixa eu ver seu tamanho Deixa eu ver seu tamanho Ah, eu amei também Ah, eu amei essa Azul com vermelhinho assim Acho que eu vou levar essa, né? Não, não Quanto é essa? Ai, Manu, mas agora eu vi que vai matar Eu fiz uma promessa com ele Que eu só ia levar uma sandália E eu ia gastar agora o dinheiro Não um cartão E eu vou comprar isso no cartão Ela foi no sobe, né? Eu compro lá Lá no sobe, bem no meu O que você acha, amigo? Como é seu nome? Ciderley Ciderley E aí, Ciderley, me dá uma dica Ah, meu, eu levo as duas É porque você é vendedor Por isso que você tá falando isso Não, muito, por isso que tá bom Ah, não tem Ah, então eu vou levar as duas As três Obrigada, tá? Obrigada, moça Obrigada, Cider Ciderley Ciderley Tchau Obrigada, tchau Tchau Fica com Deus, gente Boas vendas aí Boas vendas, tá? Tchau Eu compro a vender Ela é de ouro, velho A gente não coloca Não dá pra comprar Tem que ser aquelas meias Tem que ser as maninhas fechadas Tem que ser fechadas Assim é linda, tia, ó Ó, assim é linda Gente, tem muitas sandálias lindas aqui, né, moço? Olha o tanto de rasteirinha linda R$29,99 Tá muito barato essas rasteirinhas Mãe, a gente tira tudo Ela tem sapato lá, mas eu não coloco Aqui, ó, gente Havaianas por R$19,99 E é caro no shopping, não é? É muito caro no shopping Deixa eu ver Eu amei Peraí, tá quanto isso daí, moça? É mais colorido, né? Ih, é de papel Não, esse não vai estragar na mão É Ai, daém Amei Vou ver que não esperou sua boba Não, aquele eu vou levar também Pra colocar no quarto da Gigi É Tá R$21,99 Ai, vamos comprar Esse aqui tá lindo Eu vou comprar Só tem isso do cocoricó Só isso Eu vou levar esse daí, com certeza Com certeza Ai, quando eu vi a foto, amei Nem um pratinho, nem um copinho Nem nada, nada, nada Nossa, esse daí é lindo Peraí, bota bastante bexiga Ó, moça, o grampinho Vou deixar aqui Na verdade, acho que esse daí Eu não vou nem usar na peça da Gigi Que tá escrito com a cor e com Tá nem escrito parabéns Pode filmar aqui, não pode, moça As coisas Olha os pratos que lindos Vamos ver se você vai achar Não, esse daí, mãe Eu vou colocar no quarto dela A decoração Eu colocava depois Eu botava até numa moldura É Gente, tá muito vivo Esse daí tá muito lindo Gente, olha o que eu encontrei Dá vontade até, tia De fazer um quadro Que nem você falou Eu falei pra você Vou fazer um quadro A gente traz, ó Eu acho que esse daqui a Gigi nem vai usar lá Na festa de tão lindo que é Olha esse daqui, que lindo Ai, Gi Vai ser o aniversário Lindo, é lindo Quantos que vem aqui? Oito unidades, tá ótimo? Lá já tem dois Já tem dois Tá bom, porque fica de veste É Já vai um parecido com esse, ó É lindo, lindo Chapeuzinhos são também mais bonitinhos aqui, olha Ai, é lindo, amei, amei Moço, muito obrigada, tá? Tá, sua loja top Como é o nome da loja? Padrão Festa Padrão Festa Aqui, ó Perto da Avenida do Rio Barbosa Próximo do colégio Avenida Celeste Próximo do Calçadão, né? Estamos na lojinha do Rial Vai, tia, pega alguma coisa pra senhora Vai colocando aí Não, você segura Vou pegar esse aqui de coco Ops Uuuuuh Tá show Espera aí se tá bom Ah, é esse? O escondinho que ele falou? Não, ele quer um bolo Será que é bom essa bolacha? O que mais? Esse daqui é gostoso Eu lembro Lobitos, né? Ai, deixa O escondinho não Olha o Palmeiras Não acredito Não leva Não leva Palmeiras, Daiane Por quê? Palmeiras é linda Pegar pirulito Olha o chupetão que tomou a sala Esses pirulitos Três Maracujá é esse, né? É, de maracujá Como sempre, né? Tem que ter maracujá Mentira Cadê o bolinho? Acho que ele é aqui do outro lado É esses bolos Eu quero esse de chocolate Olha o de boca lá embaixo Ele gostou Ele amou Pegar o de milho Fazer de coco E chocolate Uau, Dadai Ai, dá um milho de chocolate Pega Delícia Gente, eu tô numa loja Comprando o Paint Qual o nome dessa loja, tia? Billface Billface Tô vendo aqui coisas Pra comprar nessa loja Comprei apontador É muito mais barato Se a gente parar Converter pro dólar Vai ficar muito mais barato Tipo uma coisa de seis Vai valer, tipo Pra que a gente paga um dólar Vai ser muito mais barato Que o valor, sabe? Então compensa comprar Tô numa loja Como é o nome dessa loja? Billface Cara, coiva Fica Belfuna Que é lá Vou usar esse daqui E tia, vou comprar Gente, eu não sabia Onde que eu ia pra uma E pra outra Eu não criei Olha o tanto de esmalte Legal que tem aqui no Brasil Gente E os esmaltes daqui Não se iludam com os esmaltes lá É bom Mas eu acho que do Brasil Compensa Porque Sei lá, é mais bonito Dura mais Olha, eu gosto assim Esse tá lindo Tá 2,30 Acho que eu vou comprar esse Oi Quem é? Quem é? Quem é? Eu tô vivendo Fazendo Grava aqui, ó Vamos lá Isso daqui é excelente Olha, eu vou comprar Será que é excelente mesmo? Eu tô falando que eu sei Eu amei Usar pra tirar as dúvidas, né? Não, eu tô duvidando Eu também doido De algumas coisas, sabia? As pessoas falam Ah, é maravilhoso Faz milagre Será que faz mesmo? Gente, no meu eu gostei Ela gostou, né amiga? Você gostou mesmo, tia? Então se ela tá falando Pode confiar Aí depois você comenta aqui Aí depois você comenta nos vídeos O que achou Beleza Ah, é, dá um likezinho pra ela Você vai comentar lá Daí eu Lembra do Eu vou querer saber se isso é verdade mesmo Ah, tá vendo? Compra Compra mesmo Nossa, é ótimo Nova Misa É isso mesmo Eu vou comprar esse esmalte também Depois eu vou dizer O meu foi com a amiga Tá bom Tá caindo, amiga? Tá pra você Tá Deixa eu ver aqui Gente, olha como que eu tô Descabelada Feia Com as coisinhas que eu vou comprar Dois pentes Agora vamos ver os esmaltes aqui, né? Ai, que linda essa cor Eu gosto de nude Nude Aqui, ai, que lindo Nossa, esse daqui já tem um carinho Ah não, esse daqui é Impala Impala tá R$2,65, então tá barato Assim, bonita essa cor Será que vai ficar essa cor? Então é melhor levar um nude assim, né? Bom, eu não vou estar no Brasil, então Esses daqui mesmo Só Carinho Deixa eu ver aqui Olha Água de colônia Bom, então só vai ser isso mesmo, gente Muda muita cor? Você acha que muda muita Tem muita diferença? Tipo Eu amo essas cores São as minhas favoritas Amo, amo É lindo, né? Combina com tudo E também quando tá saindo Que fica feia Não fica tão feia Porque é nude Não mostra que tá feia Pode passar, amiga? Pode Gente, agora eu vou tomar um banho Meu amigo tá aqui ainda Quem lembra dele? Mostra o que a gente tá fazendo Ex-box Por isso que eu fico constrangido, né? É, dá, né? É Constrangido isso mesmo Muito constrangido O que é isso O youtuber O youtuber Ele não fica com vergonha Tipo Não, porque ela já tá acostumada É Olha o jogo que o outro tá chegando Can't crush Ai, gente Ai, gente Acabei de sair do banho Tô muito cansada Mas eu vou secar meu cabelo Fazer chapinha Hoje à noite Nossa Secar meu cabelo Fazer chapinha Amanhã acordar cedo Porque vai ter uma grande novidade Aqui no canal Amanhã eu vou conhecer uma pessoa Que Tô muito feliz Pra conhecer Eu ia fazer surpresa Mas eu falei Ah, vou falar agora Porque aí vocês já vão assistir o vídeo de amanhã Então Pra ela não ficar tipo Nossa Como assim Até que eu acho que ela já falou no canal dela E vocês já assistiram E eu tô muito ansiosa Pra conhecer essa pessoa Vocês vão descobrir no vídeo No próximo vídeo Que no caso pra mim vai ser amanhã Mas eu tô muito ansiosa Ela vai vir aqui Vou pra casa deles E tô muito animada Então eu vou finalizar Finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi muito cansativo Fizemos muita coisa Tanto é que eu tive que dividir o vídeo Em duas partes Mas se você gostou Não esqueça de olhar Com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo Nos comentários Que você achou Se você gostou E acompanhe nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras Que eu vou deixar linkada Na descrição do vídeo também Se você é novo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra sempre receber as notificações Um beijo pra todo mundo Fique com Deus E tchau 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 Tchau